É, pilotos e navegadores de Cuiabá embarcam para o sul do país. O desafio agora é o Rally Trans-Catarina. Quem vê esses dois executivos de sucesso no dia a dia, não imagina do que eles são capazes a bordo de um carro de competição. Outros de Rally, José Carlos da Silva e Olaír Fagundes, estão de malas prontas para o Trans-Catarina 2016. Uma das provas de regularidade mais competitivas do país será disputada a partir do dia 28. Em sua oitava edição, o Rally terá três dias de duração, com largada em Fraiburgo, na Serra, e chegada no litoral, em Itajaí, num total de 800 quilômetros. Inscrito na categoria Master, o piloto Olaír Fagundes terá como navegador Valdemberg Barros, de Goiânia. Aqui a gente tem bons pilotos em âmbito nacional, tanto que a gente já teve bom resultado, o Zé mesmo já teve ótimo resultado aqui nessa prova. Eu estou buscando ir no bom resultado, porque correr na categoria Master é bem difícil, agora o Zé já subiu para essa categoria também, então vai ser pauleiro. Mas acho que a gente, pelo nosso nível, dá para buscar um bom resultado lá sim. Já José Carlos da Silva será guiado na prova por Leandro Macedo Ferreira, de Curitiba. Eu já participei de quatro Transcatarina, desse ano será o quinto. E é um dos melhores ralí que eu participo, é o mais importante do Brasil atualmente. E a gente sempre encontra lá terrenos diferenciados, no meio de reflorestamento, muito frio e muita lama. Então é uma competição, para a gente que é do ramo, muito gostosa de fazer. Experientes e premiados nacionalmente, os dois pilotos contam as horas para trocar o cotidiano de suas empresas por mais uma aventura de fim de semana. É uma atividade desestressante, né? A gente se cansa fisicamente, mas consegue um relaxamento muito grande. E o grande diferencial que eu acho é fazer novas amizades com pessoas como a gente, na idade da gente, amizades sadias com empresários, médicos, profissionais liberais. Enfim, é um mundo à parte, muito bacana de participar. Eles têm o nosso hobby aí, que é muito bacana, já dá uma viajadazinha aí, e já faz um ralizinho, né? Música 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 Tchau.